Eita, mundo bom é o Louvor Som e hoje o programa Louvor Som está entre famílias. Você sabe qual é a palavra que está sendo colocada aqui no meu coração? Aquela passagem bíblica que diz o seguinte, ela é o contrário do que está escrito às vezes até na Ferreira de Almeida. Mas no grego original, a palavra diz o seguinte, ensina o teu filho enquanto você vai pelo caminho. Enquanto você caminha, você ensina o seu filho as coisas de Deus. A gente já sabe que o judeu, desde quatro anos de idade, ele vai ensinar o filho a ler e a escrever na Torá. Então é por isso que o judeu tem toda essa profundidade bíblica. Não por isso que ele seja mais consagrado do que qualquer outra pessoa. É disso que nós estamos falando. O conhecimento, o Logos, ele é muito importante quando você junta o Logos com o Remba. Quando você traz a lei, mas que você traz a graça, eles precisam caminhar juntos. Porque o próprio Senhor disse que ele não veio para abolir a lei. Ele veio para ser o nosso irmão, o nosso pai. Paula, que prazer de ver isso aqui sendo derramado. Seu filho do lado tocando, o outro filho ali nos bastidores, que também está na música. Você falou agora no início, nos bastidores, é flecha lançadas no alvo. E é que a gente espera que essa flecha toque de fato no alvo, né? Eu tenho o Enzo, meu filho Enzo, que é um filósofo. Aproveito, filho. Pai, manda um beijo muito grande, né? Senão está se sentindo muito a Paula, né? Então deixa eu mandar um beijo para o meu filho Enzo. Papai te ama. Beijo no seu coração. Um beijo muito grande para você, para a minha filha Júlia. A Júlia que hoje está aí, também acabou entrando para o mundo da televisão, né? Ela é uma das maquiadoras da Rede Record de televisão. Minha filha, um beijo. Para a minha filha Juliana, né? Que é escritora. E para a minha filha Daniele, que também trabalha no serviço aí muito bacana. Ou seja, o cara é um coelho, né? É um fazedor de neném. Pelo amor de Deus. Música inédita, Paula. Glória a Deus. Queria pegar um gancho aqui na sua fala. Vem comigo. Você falou sobre Davi, né? Sim. Uns anos atrás aí o Senhor me deu uma canção que... Salmos 18. Uau. Que Ele é o meu alto refúgio. Meu Deus. Ele é a força da minha vida. E verdadeiramente Ele é. Ele é o motivo da minha alegria. Todos os dias quando eu coloco os pés fora da minha cama para enfrentar mais um dia. É o Senhor. Ele é o meu alto refúgio. Ele é a força da minha vida. Ele é a força da minha salvação. Ele é o meu rochedo. E eu quero dizer para você que Ele pode te levantar de uma depressão, de um aburnal. Ele pode te tirar das profundezas, das escuridades mais profundas da sua alma. Porque nós estamos, Júlio, vivendo... Eu não poderia deixar de citar isso. Por favor. Nós estamos vivendo num século onde a depressão está matando pessoas. Todos os dias. Pessoas dando cabo da sua própria vida. Eu quero dizer que o Senhor, Ele é o meu alto refúgio. Ele é o meu rochedo. Ele é a força da minha vida. E Ele é a força da sua vida também. Nós estamos aqui porque o Senhor nos faz respirar. Porque o Senhor nos dá forças para continuar todos os dias. Eu não poderia deixar de falar isso. Você sabe que você está dizendo isso. Davi, em muitas oportunidades, também teve esse sentimento. Quando Ele vai se esconder na caverna, quando Ele começa a acreditar que... Por que Saúl fazia aquilo com Ele? Quando todos os inimigos dEle tentavam sufocá-lo. Mas Ele fez como você fez. Venceu a solidão. Venceu a depressão. Porque durante um período, Paula, eu também passei por um processo. Mais ou menos como esse, não é? E hoje eu agradeço e glorifico muito a minha mulher por ela ter sido essa figura usada por Deus. Glória a Deus. Ela não desistiu de mim. Aleluia. Né? Jesus é bom. Sabe, ela não desistiu de mim. Ela falou assim, negão, eu amo você. E você não está sozinho, sabe? Isso é legal. Isso é muito bom. Se a gente entender que a gente tem pessoas que ainda que esse mundo ignore a palavra amor, o que parece que é o que a gente vive. Um amigo que muitas vezes não é amigo. O patrão que muitas vezes está mais para um escravocrata do que realmente, não é? Aí você olha assim, enfim. A gente vive num mundo onde ninguém quer dar oportunidade a ninguém. Mas a gente sabe que esse Deus, esse nunca nos abandona. Aleluia. É verdade. E ele me trouxe para a sala do pai. Meu Deus. Na sala do pai, ele conversou comigo. Na sala do pai, ele tocou no meu coração. Ele tocou na minha alma. Ele me curou. E não que seja fácil. Todos aqui sabem que é um desafio a gente viver todos os dias nos dias de hoje, né? Nesse mundo difícil. A gente chora, sim. A gente sente dor, sim. Sim. A gente perde pessoas, né? Mas o Senhor verdadeiramente é a força da nossa vida. E ele me levou para a sala do pai e ele conversou assim comigo, olha. Hoje vou tirar as sandálias dos pés. Hoje vou entrar na sala do pai. Vou me derramar, vou me render a ti, somente a ti, meu Redentor. Hoje vou erguer meus muros em oração. Vou tocar teus pés com minhas lágrimas, contemplar teu rosto, ouvir tua doce voz. E te adorar, Jesus, adorar na sala do pai. Estou pros braços do pai. Eu vou me cobre, Senhor, com teu amor. Tuas vestes eu vou tocar. Vamos tocar nas vestes, Jesus. Tua face eu vou tocar. Nasce pra te adorar. Meu Deus. Aleluia. Coisa linda, né? Me lembrou da mulher do fluxo de sangue, né? Ela vai lá e toca nas vestes. E dessa passagem, uma coisa que eu acho interessante, as pessoas às vezes não se atentam, quando ela toca nas vestes, Deus tira o foco dela das vestes e diz, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Porque existia uma palavra que o mestre, nas vestes de todo mestre, existia uma cinta azul com, tipo, não é bem um pompom, mas com umas mechas caídas, né? Então dizia a palavra que se você tocasse nas vestes do pai, você seria curado, do mestre. Então, ela vai lá daquele jeito, certamente de burca, porque ela, durante anos, vestia sangue e ela foi muito corajosa. E, na verdade, quando ela toca nas vestes do Senhor, o que ninguém ia ser atenta, que ela admite que Jesus era o Salvador que viria à terra. Aleluia. É isso. Então, ela toca e Jesus diz, opa, opa, alguém me tocou. Glória a Deus. E os discípulos ainda não tinham entendido quem era Jesus e diz, qual é, mestre? Tá brincando? Tá de bob? A turma toda tá te apertando aí, rapaz. Aí Jesus, não, meu filho, você ainda vai aprender mais sobre mim. Alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Então, assim, deve ser a nossa oração. Orarmos por orar é melhor não orar. Mas quando a gente quer ser ouvido pro pai, é orar pra que toque no coração dele. É verdade. Coisa linda. Tem outra música inédita? Tem? Tem, sim. Tem? É... Linda essa música. Isso já tá gravada, essa música. A Sala do Pai é o próximo single, né? É o próximo single. Sim. Meu Deus. A Sala do Pai, eu orei ao Senhor e pedi pra ele me... Porque são muitas músicas. Achei linda. É, a gente compõe muito nesse período de... É, é... De solidão de alma, né? De processo. Onde o Senhor está te processando pra te ensinar que nas adversidades, que nos momentos mais difíceis Ele tá com você. Tá. Sim, eu sou sobrevivente de muitas cirurgias até aqui. É. Isso, ainda tô no processo. Coisa linda. Mas o Senhor é, como eu falei antes, né? Ele é a força da nossa vida. Você falou sobre Davi, desculpa eu estender. Davi, depois que vence, que Saúl procura ele, cara, a gente já falou isso aqui no programa, ele vai pro povo dos filisteus se esconder. Na verdade, ele vai aprender técnicas de luta. Olha aí. Ele vai pra concorrência, pra sacar qual é aquela parada que rolava lá, pros caras eram guerrilheiros, né? E ele então, na sua tristeza, no seu medo, na sua caverna, o que ele faz? Aprender. Aprender. Né? Eu até costumo dizer que alguns pastores, deixa eu falar com você aqui, chega aqui rapidinho em casa, alguns pastores precisariam voltar a aprender. E alguns, que nunca aprenderam, deveriam aprender mais sobre todo esse processo. O amor é a maior resposta pra todas as coisas. Igreja cheia é bom, mas o melhor é uma igreja cheia de pessoas convertidas na palavra do Senhor. Eu tenho estado muito preocupado com os desigrejados, com os caras que têm ido pra igreja e metido o pé, por não suportarem a forma inóspida que são tratadas. Então, pastores, vamos juntos? Vamos olhar isso, vamos olhar pra igreja, vamos olhar pra aquela irmãzinha, né? Vamos olhar com mais amor pra todo mundo. Aquele que tem, aquele que não tem, aquele que nada tem, aquele que saiu da igreja, doido, e que tu esqueceu que o cara saiu da igreja, liga pra ele, vai lá, compra um bombom, uma bala juquinha, leva pro cara, rapaz. Né? Isso é amor, meu irmão. Subir no altar é show, é fundamental, é isso que nos faz conhecer. Agora, o legal mesmo é tu bater lá na casa da Paula, Paula, tu tá aí? Paula vai dizer, manda dizer que eu não tô, porque quando tu tá pau da vida, você faz isso. Não, não, manda dizer que eu não tô. Aí o cara fala lá fora, eu sei que você tá. Aí tu abre a porta e o poder é derramado. Me manda mais uma inédita aí, vai. Tudo que eu quero, ó Deus, é me render a ti, te adorar, te adorar, toma meu coração, sonhos, sentimentos, tudo mais. Aleluia. Tudo mais, quero, ó Deus, estar pronto pra te adorar, hoje, conhecer-te muito mais. Pronto pra te adorar, pronto pra me derramar, pronto pra te entregar. Minha vida por inteiro, abrir mão de mim por ti, tudo só pra te seguir. Alcançar o teu perdão, te exaltar, ó Deus, te exaltar, ó Deus, e alcançar teu coração. Alcançar teu coração. Alcançar teu coração. O que era bom ficou muito melhor, sucesso total. Paulinha, me dá o seu número de telefone, porque eu já percebi que Taizinha vinha lá por trás de beterraba e mostrar que aqui tudo é computadorizado, tá? Você tá pensando que nós temos quadro negro aqui pra ver essas coisas? É tudo digital. É tudo digital. Olha lá, coisa linda. Me dá o seu telefone e o seu Instagram. Vamos lá. 98762-4273. E o Instagram é arroba pportomusic. Coisa linda. Nós vamos terminar o programa e Paulinha vai cantar uma das músicas que eu mais gosto, né? Música chamada Palavras, né? A gente tava aqui batendo papo, o Júlio, eu devo cantar nesse momento com a minha banda, eu devo cantar essa música com o Matheus, né? E a gente tava batendo um papo aqui antes, né? DG, eu queria te fazer um pedido, eu não sei se a câmera 2, eu vou pedir pra Camila dar um pulinho aqui, pra falar aqui comigo, ao meu lado. Eu vou encerrar o programa aqui na câmera 2, mas ela vai entrar, só tu dar uma preparada aí. Gente, eu quero dizer pra você, se você, no Espaço Revelação, se você realmente gosta de cantar, se você quer estar junto conosco, aqui tá passando o telefone da nossa produção, você vai marcar com o Taizinha, a Taizinha vai bater um papo com você e você tem a possibilidade de estar conosco. E quem sabe, com certeza, se tornar uma das grandes cantoras como Paula Porto. E eu acho muito válido, se Paula puder, estar no nosso programa de Natal, que nós vamos gravar dia 29. Taizinha depois vai... Tá falando com Paula. Paula, essa música Palavras, pra mim, resume o processo todo, processo todo. Quero te agradecer demais, Paula, por estar aqui. Eu que agradeço, Júlio. Prazer enorme. Muito, muito feliz de te rever. Um amigo de longa, longa data. Conhece a minha história, a minha trajetória até aqui, né? Um grande amigo, muito querido. Deus te abençoe, você é muito grande, viu? Muito obrigado, filha. Obrigado de verdade. Matheusinho, beijo no coração. Bom caminho esse que você está seguindo, viu? Ao lado de sua mãe, ser irmão, sucesso total. Camila, tá aqui? Eu vou aqui falar pra dois agora. Vamos pular aqui, Camila. Eu quero... Nós estávamos falando aqui, Paula me deixou umas coisas maravilhosas de mensagens. Eu quero primeiro apresentar pra todo o Brasil a minha crioula. A nega que segura a minha onda. Que está comigo. E que no momento mais complicado da minha vida, ela falou... E aí, Júlio, eu estou contigo, né? Que você diga a sua mulher, que você diga a sua noiva, que você diga a pessoa que você ama o quanto ela é importante. Darei um beijo nos lábios desta mulher. Prepare essa boca, mulher. Para com isso. Brasil, sucesso total. E já, já, Paula Porto com a música Palavras. Palavras nem sempre são palavras As que eu canto agora Saem do fundo de minha alma Você sabe mais de mim Do que eu possa imaginar Jesus, vou sempre te amar Você está sempre ao meu lado Eu sinto seu amor Em todo lugar No campo ou na cidade Ouço claro a sua voz Intercedendo por nós Você entrou bem de mocinho No meu coração Porque a chave dele Você tinha em sua mão Mas vou dizer que sim Pra escapar da solidão Meu mundo agora Já é luz Você me trouxe a vida Outra vez Você está sempre ao meu lado Eu sinto seu amor Eu sinto seu amor Em todo lugar No campo ou na cidade Eu sinto seu amor Ouço claro a sua voz Eu sinto seu amor Pra escapar da solidão Eu sinto seu amor As que eu canto agora Saem do fundo de minha alma Você sabe mais de mim Do que eu possa imaginar Jesus Vou sempre Te amar Eu sinto seu amor Eu sinto seu amor Eu sinto seu amor Almalve Eu déjà Eu sinto seu amor Eu sinto seu amor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma